Gente, você anda de ônibus, usa o cartão VAMO? Então preste atenção nessa notícia, hein? Porque mais de 5 mil cartões VAMO nas modalidades escolar, sênior, especial e especial com acompanhante foram bloqueados após câmeras de biometria facial identificarem o uso indevido desses cartões. Os dados divulgados pelo Departamento Municipal de Transportes e Trânsito de Maceió, o DMTT. Eu vou chamar ao vivo aqui o repórter Ivan Lemos. Oi, Ivan, o que caracteriza esse uso indevido? Oi, Bia. É um uso irregular que ele não pode acontecer e a pessoa está sujeita a várias penalidades, como ficar até seis meses, por exemplo, sem esse cartão. São mais de 5 mil pessoas no momento que não estão podendo usar esse cartão por causa de irregularidades aqui em Maceió. Eu vou conversar agora com a Michele Amâncio, que ela é diretora da divisão de cadastro do DMTT. Michele, boa noite. Na maioria, estudantes. Exatamente. Como você falou, temos em média mais de 5 mil cartões bloqueados por uso indevido no sistema. São, em sua maioria, estudantes, depois idosos. E esses usos indevidos, em geral, é por quem emprestou o cartão ou porque acha que aquele cartão, que é de uso pessoal, intransferível, é familiar, é de uso familiar. E não é. Essa gratuidade, a prefeitura paga essa gratuidade. É importante a gente ressaltar isso. E essa gratuidade é garantida apenas para aquela pessoa que tem direito. Então, se é o idoso, apenas para o idoso. Se é a pessoa com deficiência, apenas para a pessoa com deficiência. E o estudante que lutou tanto para ter esse direito, foi garantido esse direito pela prefeitura. Então, é importante que apenas o estudante que use esse cartão. Esse cartão, quando a pessoa vai fazer, e também nele tem escrito que ele é individual e não pode ser emprestado. Exatamente. No próprio cartão está lá escrito, de uso pessoal e intransferível. E na hora que ele recebe o cartão, o atendente também explica que o cartão é de uso pessoal, que não pode emprestar, que existe a biometria facial em todos os veículos, e todos os ônibus são 100% com o sistema de biometria facial, para que a gente possa garantir que o DMTT fiscalize e quem está usando é de fato tem direito. Então, não adianta emprestar, porque existe essa biometria facial nos ônibus. Então, a pessoa está lá, o cartão passou. A biometria vai identificar que não é aquela pessoa que está usando? Isso. Não é de forma imediata. Existem analistas que depois vão confirmar se de fato foi configurado o uso devido, que pode acontecer, como é uma máquina, né? Então, a gente prefere que seja uma outra pessoa que verifique de fato ali, ele não está ali na catraca. Outra coisa que é importante, que a pessoa se posicione corretamente na catraca, para que a biometria possa identificar o rosto dela, coloque o cartão, para que não seja sofrida nenhuma penalidade de uso devido. Em alguns casos, vocês flagraram também pessoas entrando em dose dupla, digamos assim, duas pessoas passando ao mesmo tempo na catraca. O que é proibido? Isso, né? O cartão é apenas para aquela pessoa. Existe o cartão com o acompanhante para casos de pessoas com deficiência ou doença incapacitante, mas aí no próprio cartão é destinado o crédito para o acompanhante. Você não pode passar as duas pessoas ali na catraca junto, que sim, é configurado o uso devido. Ou também entrar pela porta traseira ou a porta do meio e colocar o cartão pela parte de trás. A biometria não vai identificar o rosto, quem está ali na catraca, e vai ser bloqueado o cartão. E existem três previsões de tempo aí para esse bloqueio. Primeiro, a pessoa é bloqueada por 30 dias, mas tem mais tempo. Isso, não existe uma multa para isso, existe a penalidade pelo bloqueio do cartão durante um período. Então, se você está com o cartão bloqueado pela primeira vez, você vai ficar 30 dias com esse cartão bloqueado, você conseguiu usar ele. Se você reincidir esse uso indevido, será 60 dias. Se reincidir novamente, são seis meses. Em todos esses processos, você, para desbloquear, você precisa comparecer na sede do DMTT, e lá você terá que assinar um termo de responsabilidade. Esse termo de responsabilidade, a gente senta com o usuário, conversa com ele novamente, e olha, não pode ser desse jeito, esse cartão é de uso pessoal, intransferível, precisa que você se posicione corretamente na catraca. E aí, se ele cometer novamente essa infração, é que vai ser 60 dias, mas ele já vai estar bem avisado que não pode. Shelley, muito obrigado pela sua entrevista aqui no Cidade. É um serviço importante para a população. É um direito que nós, brasileiros, demoramos um tempo para conquistar. E é importante que ele seja respeitado, que a pessoa respeite ali a conquista que tem. Tem o direito do passe livre? Usa conscientemente, responsavelmente. Beatriz. Beatriz.